Olá, bem-vindos ao Isarine.tv. Hoje no Bloco do Entretenimento nós estamos a falar sobre o aniversário da Mirella. Ela completou 24 anos de idade no princípio deste mês de junho, mas fez a festa aí em São Paulo, gente. Olá só! Aí a Mirella estava saída da limusine onde ela estava com as amigas dela. E vamos ver umas decorações da festa. E vocês podem me falar o que vocês acharam desta festa, porque ela gastou muito dinheiro nesta festa. E também pode ver este vídeo onde eu falo sobre o preço que ela gastou, quanto ela gastou no aniversário dela, nas decorações, nos DJs, na música, na comida, em tudo, gente. Mas hoje aqui estamos a falar sobre a decoração desta festa e o que vocês acharam do tema. Aí pode ver fotos da Mirella fora no local. Também está aí a cadeira onde a Mirella estava sentada. Olha só essa festa, gente. E aí também, quem foi na festa foi Vinícius Júnior, jogador brasileiro e do Rio Madrid. Aí está a Júlia. Tinha vários convidados aí na festa. Eu gostei de ver muita gente aí. Olá, eu falei. Decoração. Gostei da decoração. Sofro por um, mas beijando outra boca. Sofro por um, mas beijando outra boca. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pode ver mais aí fotos dos convidados. Que foram na festa. Da Mirella. E gostei também do bolo. E se vocês querem ver mais. Podem se inscrever no meu canal. Lizarine.tv Vão encontrar todos os vídeos da festa da Mirella. No meu canal. No meu canal. Inscrevem-se já já. Para vocês não perder nada. Gostei dos looks. O que vocês acharam do vestido da Mirella? Gostei. 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 Tchau.